A Criança é o nome de Noemi, caro-nos de Nantum. Hoje entregamos-nos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É uma criança muito esperta. Engrenamos as cabeças. Senhor Jesus Cristo, essa criança trazemos de cantidade. Pedimos que o Pai Santo possa recebê-la a sua alma que possa ser protegida em ti. Os pais que deu essa criança dê a sabedoria para mostrar o caminho que possa crescer conhecendo a sua palavra crescendo e respeitando os pais e temer a Deus. Pedimos que o Senhor da Glória possa proteger-a de todas as doenças deste mundo que sejam exemplos a pessoas deste mundo e vivendo a sua palavra. Entregamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.